Fala aí pessoal, meu nome é Marcelo e hoje eu vou explicar pra você o que é nota conjugada. Vou mostrar isso lá no nosso sistema GDORWeb. Vamos dar uma olhadinha? Então vamos para o vídeo. Pra você que não está familiarizado com a descrição, nota conjugada é quando você faz uma NFE com produtos e serviços, tudo na mesma nota. Então eu vou mostrar aqui pra você como você pode transmitir. Consulta aí na sua prefeitura se no seu município é possível transmitir a nota dessa forma. Assim você vai poder utilizar o GDORWeb pra fazer aí essa transmissão. Nosso GDORPro também faz, mas eu vou mostrar aqui no GDORWeb o funcionamento. Então vamos para o vídeo ver aqui como funciona a nota conjugada. Vamos para o computador. Então pessoal, aqui no GDORWeb, pra transmitir uma nota conjugada, precisamos cadastrar produtos e serviços. Os produtos já vimos em outros vídeos, que clicando aqui no botão produtos, a gente tem aqui a listagem dos itens já cadastrados e podemos aqui cadastrar um novo item. Mas os serviços, pra você cadastrar, você precisa habilitar uma opção. Aqui no menu geral, habilitar o uso de serviços no sistema. Você pode salvar e então verifique que foi adicionada aqui a opção serviços pra você trabalhar. Vou clicar aqui e eu já tenho alguns serviços que eu cadastrei anteriormente, como limpeza de computador, um serviço 2, que eu usei ambos pra teste, e aqui fabricação de imóveis. Todos os testes que eu estava fazendo. Então vamos cadastrar um serviço aqui pra ver como funciona. Vamos cadastrar aqui uma instalação de sistema. O código de atividade, você clicando no campo, é aberta já a essa lista. Vamos ver aqui se temos alguma coisa relacionada à instalação. Então temos aqui o 0107, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e manutenção de dados. Então é essa aqui mesmo que nós queremos. Vamos apenas inseri-la e pôr aqui um valor pra esse serviço. Vamos dizer que ele custa R$100. Ok. Vamos salvar. E o nosso serviço está pronto. Já está cadastrado. Agora precisamos dar uma olhada nas regras de tributação dos nossos serviços. Indo aqui na aba Impostos, agora, além das regras de tributação, que já estavam apresentando pra você anteriormente, você tem aqui a tributação de serviços. Então aqui você pode informar a alíquota do ISS, o CFOP preferencial pra venda de serviços, você pode definir aqui um CST de PIS e COFINS, basta você selecionar, você tem aqui a base de cálculo do PIS e também do COFINS, a alíquota do PIS e a alíquota do COFINS. Caso o seu serviço tenha retenção, você informa aqui a porcentagem do ISS, a porcentagem do PIS, do COFINS, do CSLL, também da BC IR, da IR, da BC Previdência e da porcentagem Previdência. Sempre que tiver essa sigla BC, refere-se à base de cálculo. Então vale a pena achar essa dica aqui, caso você não esteja familiarizado com essa informação. Eu já tinha aqui alguns valores, né? Mas a gente pode digitar aqui só pra mostrar pra você que esses campos são livres aqui pra você informar manualmente cada uma dessas informações. Basta você confirmar com a sua contabilidade quais são os dados que você precisa utilizar. Então vamos lá pra nossa NFE fazer a nossa nota conjugada. Clicando no botão mais, vamos abrir uma nova nota. Vou pesquisar aqui um cliente. Agora vou lançar a mercadoria, que é um computador. Ok. O valor dele está R$100,00 lá no estoque. Ele não está certo. Vou lançar aqui R$2.000,00. Tá muito baratinho esse computador a R$100,00, né? Ok. Agora vou lançar aqui um serviço. Como marcamos aquela opção de trabalhar com serviço, essa opção agora é apresentada pra nós. Se não mostra pra você, basta ir no menu geral e marcar a opção de trabalhar com serviço. Então vamos lá. Lançar o nosso serviço, que é instalação. Muito bem. Nossa instalação custa R$100,00. Confirmar. Muito bem. Temos então aqui em mercadorias, o valor total das mercadorias e o valor total aqui na aba de baixo serviços. Logo abaixo, agora temos então o totais dos serviços, que é o valor do ISS, PIS, COFINS, o total bruto de serviços e as retenções, outras retenções. Agora aqui, na parte de retenções, nós temos a aba valor e a aba percentual. Ok. Aqui, você pode alterar a informação, caso ela não esteja correta, caso tenha alguma modificação aí devido ao tipo de cliente, ao tipo de serviço que você está prestando, enfim. Aqui é livre pra você alterar. Se você alterar aqui em valor, então está R$20,00, eu vou mudar para R$30,00. Em percentual, já foi alterado também. Essa informação. Deixa eu editar aqui por R$200,00, pra ficar mais fácil pra gente visualizar a diferença. Então eu estou mudando o valor do serviço, que estava R$100,00, para R$200,00. A informação do total dos serviços já foi alterada, e agora anote o seguinte. O meu total do ISS é 30%. 30% de R$200,00 é R$60,00. Se eu mudo aqui pra R$90,00, por exemplo, o percentual já é recalculado. Ele já mudou pra R$45,00. Isso pode ser feito no PIS, por exemplo. Se no PIS eu mudo, aqui está 9%, e o valor é 18%. Eu vou mudar aqui o percentual pra R$15,00, e o valor já foi alterado aqui para R$30,00. Ok? Então você pode mudar o valor, você pode mudar a informação, tanto em valor como em percentual. O campo relacionado à mesma informação, do percentual ou do valor, será recalculado assim que você mudar. Assim facilita bastante, né? Se você prefere trabalhar com percentual ou com valor, você pode alterar como você quiser. Ok? Então, dessa forma, todas as informações do serviço e do produto estão lançadas na nota. Basta você salvar e depois fazer a transmissão dessa nota para a Secretaria da Fazenda. Trabalhar com nota conjugada é algo que tem facilitado muito o dia a dia das empresas. Consulte a prefeitura do seu município e verifique se ela aceita a emissão da nota nesse formato. Caso você precise de ajuda para fazer a configuração, conte com o nosso suporte e entre em contato com a gente e a gente auxilia você na configuração. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu respondo para você. Se gostou do vídeo, deixe o like e também sugira novos assuntos para outros vídeos. Vai ser um prazer fazer um vídeo aqui de um assunto do seu interesse. Ok? Então é isso aí, pessoal. Fica um abraço, meu e da Jodora e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí